Senhoras e senhores senadores, não pretendo usar o meu tempo integral, digamos assim. Eu quero primeiro registrar, senhor presidente, e lamentar mais uma vez a morte de um militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Desta feita, a vítima foi Fábio dos Santos Silva, que desde o ano passado estava sendo ameaçado e foi assassinado de forma brutal.